Música A abertura foi feita pelo grupo de choro da UFPR, que é coordenado pelo professor Edwin Vasques, e embalou os convidados lá no departamento de artes. A apresentação da agência ficou por conta da coordenadora, professora Kelly Prudêncio. 90% de todo o conhecimento científico da produção científica, inovação e patentes são desenvolvidos pelas universidades públicas. Então o objetivo da agência escola é justamente valorizar essa produção, mostrar para a sociedade que a universidade é fundamental para o desenvolvimento social, cultural e científico de toda a sociedade. E de projetar finalmente o Brasil como um polo de produção de conhecimento. Nós somos muito dependentes do conhecimento que é produzido fora do Brasil. A nós é exigido processos de internacionalização e os pesquisadores brasileiros, eles de alguma maneira precisam lutar muito para terem seus trabalhos reconhecidos, interna e externamente. Então a agência escola vai atuar nesse sentido, mas não só na produção científica, mas na produção cultural também. E para alcançar esses objetivos, a agência pretende reunir as habilidades que vêm de dentro da federal. Os próprios professores e estudantes de graduação e de pós do setor de artes, comunicação e design serão os responsáveis pela tarefa de valorizar o conhecimento produzido aqui. Esse é um sonho antigo da comunicação e que hoje por meio desse convênio ele se efetiva. Então fortalecer esses processos comunicativos para pensar como é que a universidade hoje, ela precisa ser visibilizada positivamente é fundamental. De acordo com o reitor Ricardo Marcelo Fonseca, a criação da agência vem em uma hora importante para o cenário das universidades públicas. A impressão é que o foco hoje público e da comunicação, ou da grande comunicação, é de enfatizar lados negativos da universidade ou inventar lados negativos da universidade. São momentos difíceis de questionamento, portanto, da própria universidade. Eu acho que nesse contexto a dimensão da comunicação institucional, ela se torna absolutamente protagonista. A universidade opera milagres todos os dias e a universidade, portanto, precisa demonstrar isso com mais competência para a sociedade, precisa se comunicar melhor em suma. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso enfrentamento, mas a gente enfrenta com muita alegria porque a gente gosta do que a gente faz e a gente quer mostrar para os outros que isso é importante não só para a gente, mas para toda a sociedade. Obrigado.